O vídeo de hoje aborda um impressionante confronto entre um pitbull protegendo seu amigo de um leopardo. O ataque de leopardos a cães na Índia é um fenômeno que se desenrola devido a várias razões. Principalmente relacionada à interação entre a vida selvagem e os assentamentos humanos, cães domésticos tornam-se frequentemente presas fáceis em muitas áreas, pois vagam livremente, proporcionando aos leopardos uma fonte prontamente disponível e acessível de alimento. Os leopardos, sendo predadores oportunistas, recorrem a animais domésticos, quando a presa natural é escassa. A domesticação dos cães e sua falta de instintos de defesa tornam-nos alvo satrativo para leopardos. Em regiões onde as pessoas não estão devidamente informadas sobre o comportamento da vida selvagem e a conservação, a falta de consciência dos riscos associados aos descuidos de animais de estimação podem ser evidentes. A rápida urbanização, expansão agrícola e o desenvolvimento de infraestruturas resultam em significativa perda de habitat e fragmentação, forçando os leopardos a explorar assentamentos humanos em busca de comida e condições de vida adequada. Há presença prolongada de leopardos em certas áreas. Em muitos casos, a falta de habitats alternativos apropriados obriga os leopardos a se adaptarem à vida próxima às atividades humanas. Os leopardos, sendo animais noturnos, frequentemente encontram cães domésticos circulando livremente durante suas expedições de caça. Um leopardo se infiltrou silenciosamente até um cachorro dormindo. No entanto, a rápida intervenção do valente Pitbull, percebendo o ataque a seu amigo, surpreendeu o leopardo que soltou o cachorro e fugiu da cena. Obrigado por assistir e te espero no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus